Olá, muito boa tarde. Estamos na Vila de Sobrosa, onde se encontra a decorrer a procissão em honra de Santo Eulália e São Sebastião. Refira-se que a festividade já começou na sexta-feira, dia 2, com o conhecido artista Emanuel. Ontem esteve nos palcos localizados do centro da freguesia o cantor Martim, bem como o cantor Domingos. Hoje um dos pontos altos a esta procissão e com destaque para a atuação do Grupo Santa Maria, mais logo, por volta das 22h30. Na segunda-feira também haverá as marchas, as conhecidas marchas barranqueiras. Vemos agora as bandeiras do Grupo de Bombos Amigos do Salão Paroquial, da obra de assistência social da freguesia de Sobrosa, do Café Salão, do Teatro ao Palco, o Grupo de Teatro Amador de Sobrosa, a bandeira da Escola de Karate Xotokan, de Sobrosa também, bem como do Centro Cultural e Desportivo de Sobrosa, do Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Sobrosa, o Grupo Musical Amigos da Crise, da Pegada Sobrosa, a Associação de Cicloturismo de Sobrosa e do Clube Motar de Sobrosa, que foi inaugurada há bem pouco tempo, em 2022. Vemos também a bandeira do Grupo de Escuteiros, bem como da Cus Vermelha Delegação de Vilela Paredes, da Cus Vermelha Delegação de Cicloturismo de Sobrosa e Cicloturismo de Sobrosa e Cicloturismo de Sobrosa. Mas hoje ainda há mais festa, isto porque vai atuar o Grupo Santa Maria, por volta das 22h30, sendo que haverá também uma sessão de fogo de artifício. Vemos agora figurantes, que precedem o andor do Menino Jesus. Vemos agora os Meninos da Primeira Comunhão. Mais figurantes. Um percurso que iniciou na Igreja Matriz e que ainda tem uma longa extensão, isto porque vai até ao Cruzeiro, contorna e depois volta ao ponto de partida, a Igreja Matriz. Vemos agora nas imagens de Mariana Nogueira, um andor cujo santo foi adquirido recentemente pela freguesia, São Rafael. A bandeira da Confraria das Almas. E está a aproximar-se o andor de São Gonçalo. O andor de Santo António, que vem aqui, digamos, escoltado pelos escuteiros. O andor de São José, um dos mais pesados deste conjunto de andores. A imagem de Nossa Senhora das Dores, que é comumente carregada por elementos femininos. Vemos agora a imagem da Confraria de Nossa Senhora da Conceição. A imagem da Confraria de Nossa Senhora da Conceição. A imagem da Confraria de Nossa Senhora da Conceição. E os figurantes que precedem o andor de Nossa Senhora da Conceição. O andor de Nossa Senhora da Conceição. Mais figurantes, desta vez de Nossa Senhora de Fátima. O andor de Nossa Senhora. O andor de Nossa Senhora é um percurso bastante extenso. O que faz com que seja de destacar o quão importante é este momento para muitos dos fiéis que seguem na procissão. Vemos agora a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Com a conferia do Santíssimo Sacramento. Vemos agora um dos padroeiros da freguesia, São Sebastião, nas imagens. Que vem aqui também devidamente escoltado pelos escoteiros. Mais meninos da catequese. Do grupo missionário da freguesia. A freguesia da bandeira da paróquia. Agora sim, a imagem da padroeira da freguesia, São Teolália. Grupo de jovens de peregrinos da paróquia também. Vemos agora os elementos da comissão de festas. Vemos agora os elementos da freguesia. Amém. 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 Com o Sr. Padre Álvaro. Amém. Vemos agora a bandeira da Vila de Sobrosa, das entidades. O presidente da Junta de Freguesia, Américo Castro, bem como o presidente da Autorquia Pardense, Alexandre Almeida. A banda de música de Vilela Paredes, que encerra aqui esta processão. Amém. Amém.